C.B.N. Café com Política. Bruno Silva, um bom dia pra você, ótima semana, Segundona chegou. Olá, muito bom dia, aqui é a Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes, Segundona tá aí já pintando no horizonte com força total, né? Sim, e numa sessão da Câmara, hoje bem robusta, nós temos Lei de Diretrizes Orçamentárias pra 2024, ou seja, eu acredito que muito texto pra ler hoje à noite, geralmente quando tem esse tipo de votação, eles têm que ler todo o documento, como funciona, conta pra gente. É, não necessariamente, né Carol, o que você precisa pegar, porque aqui quando a gente tá falando da diretriz orçamentária, né, nós estamos falando daquilo que tem que ser observado na execução do orçamento, ou seja, a gente ainda vai ter uma outra peça, uma outra, vamos dizer assim, um outro projeto aí, que é a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, essa sim, viu Carol, até mais extensa que a LDO, né, LDO se a gente pega o projetinho aí, a gente tá falando de 17, 18 páginas, enfim, onde ele determina ali todas essas diretrizes, que é o que eles vão votar agora em votação final aí, é importante porque lembremos, na audiência, se não me falha a memória, foi demonstrado ali um volume orçamentário na casa do 7.9 bi, né, pra Campinas, mais um gasto já estimado acima disso, né, ou seja, um gasto ali pra cima de 8 bilhões aí pra cidade, ou seja, já estão confessando que não vai dar a grana, não vai ser suficiente pra poder bancar. Claro que aqui a gente tá falando de uma previsão orçamentária, a gente sabe que no ano corrente mesmo, a arrecadação pode surpreender, geralmente ela acaba sendo até um pouco acima daquilo que é estimado, mas a gente precisa observar bastante. E tem um detalhe interessante também, né, Carol, vale destacar que a própria LDO já deixa ali fixado um percentual de 1.2% do orçamento para que os vereadores possam fazer as suas emendas individuais, né, uma vez eu comentei aqui nesse espaço também que a gente comentou sobre composição orçamentária, onde muitos prefeitos já optam por isso, né, você já deixa ali determinado, já na própria diretriz orçamentária, o percentual que cabe ao Legislativo pra ele poder fazer a alocação aí das emendas individuais, né. Ô Bruno, então assim, pra gente entender, quem tá muito de fora é leigo na política, né, ou nesses processos do Legislativo e Executivo. Então agora eles dizem como gastar o dinheiro e depois com o quê? Seria isso? Exato. Mais ou menos isso, Carol. Agora eles determinam assim, olha, vamos lembrar que a gente precisa investir, por exemplo, 25% na educação, segundo a legislação federal, tal, 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 tal. Olha, lembremos que agora a gente precisa reservar tantos por cento, considerando o gasto com funcionalismo, tal, tal, tal. Então assim, você dá a diretriz, entendeu? Você faz a diretriz. Depois a lei do orçamento anual, a LOA, aí vem a rúbrica de cada valor, de quanto vai pra cada área, saúde, educação, custeamento, investimento e assim vai, entendeu? Então a gente tem aí três composições, vamos dizer assim. O plano plurianual, que é o primeiro de todos, mas esse vale até o exercício do primeiro ano do próximo governo, né? A gente tá, vamos dizer assim, a gente tá no meio de um PPA que foi elaborado já anos anteriores. Depois a gente tem, todos os anos, a votação da LDO, que dá essas diretrizes, mostra o que que tá alinhado, como está alinhado com as legislações federais, com a questão da Constituição, ali na determinação do orçamento, né? Os valores estão sendo respeitados e tal. Quanto vai ser destinado, por exemplo, o legislativo pra emenda e tudo mais. E aí você tem a lei do orçamento anual, que também é votado a todos os anos, onde aí sim tem rúbrica por rúbrica ali do que tem que ser gastado. Bruno, tem assim, apesar dessa previsão da LDO, podem ocorrer alterações ao longo do exercício, ao longo do ano, nesses gastos, né? Inclusive na audiência que teve pra discutir a LDO, houve uma explicação ali do secretário de Finanças, Aurílio Caiado, sobre isso, sobre quando você precisa ter um gasto ali que não estava previsto, você precisa remanejar, tirar de uma área e colocar na outra. Basicamente é isso, né? É isso. Ou às vezes você abre até outros créditos, né, Guilherme? Às vezes você precisa... Às vezes não, né? Corriqueiramente, o que acontece? Quando a gente vai olhando o processo legislativo, né? Ou seja, aquilo que são os projetos que chegam do executivo pro legislativo, a maior parte do que a gente vê é ajustamento de crédito, abertura de crédito suplementar, abertura de crédito adicional, realocação de recursos. Por quê? Porque é aquela história, você tem que também ir arrumando o carro, dando manutenção com o carro rodando, né? Você não pode parar tudo e falar, bom, agora deixa eu planejar pra ver o que eu vou fazer. Então é muito comum que você tenha esses processos de realocação orçamentária. E também as autorizações, quando você consegue as transferências de recursos dos demais entes, né, Guilherme? Aí você pede pro legislativo autorização pra poder fazer os investimentos nas áreas estratégicas. Então isso é muito comum. E, aliás, diga-se de passagem, é até legal pro ouvinte que acompanha sempre, tá aqui nos ouvindo falar também da Câmara, né? O que mais acaba acontecendo no cotidiano do legislativo são essas realocações. Inclusive, se você abre o diário oficial, tem vários disso, né? A realocação, crédito suplementar, não sei o quê. Se abrir, tem várias ali explicando o que tá acontecendo. Só que aí tem um detalhe. Por que a gente foca tanto que o orçamento tem que ser bem desenhado? Pra que você não dê muita margem pra imprevisto lá na frente. Fazer alterações é normal. O problema é quando você pega, por exemplo, alguns legislativos, que só faz alteração por quê? Porque fez um orçamento muito mal feito lá atrás, entendeu? É aí que tem que tomar cuidado. Tem um item que eu achei interessante na descrição, é até uma questão que eu gostaria de levantar com o líder do governo na Câmara, o Paulo Haddad, que é da Cidadania, que ele diz o seguinte, que a ideia é priorizar ações e investimentos em áreas sociais e o fomento aos investimentos capazes de gerar emprego de maneira sustentável. O texto veio desta forma, né? E aí fica essa questão, será que tá já tendo um movimento do Executivo pro Legislativo, pra realização de projetos ou obras que sejam de maior interesse público? Ô Carol, isso é um tema interessante, sabe por quê? Tem muita pesquisa hoje, até na área da Ciência Política, mostrando pra quem estuda o Legislativo, principalmente, município, muito, de que há uma preferência pela elaboração de legislações com impacto social por parte do Legislativo, até mais do que o Executivo. Por quê? Não que o Executivo não tenha interesse em fazê-lo, mas a diferença é que o vereador, ele é muito mais cobrado pra que isso saia do papel com uma certa celeridade. Por isso que eles acabam dando essa ênfase, tanto grande na produção de legislações, que tenham esse tipo de impacto. Por quê? Porque é aquele tipo de impacto mais visível por parte do beneficiário e, consequentemente, o cidadão. Quando for cobrar lá o político, consegue visualizar mais. Os políticos, eles são reativos também, né, Carol, em relação àquilo que a sociedade traz como demanda para eles. Então, a gente não pode ter ilusão de achar que os vereadores vão fazer algo diferente daquilo que é a demanda pro pai da população. Quando a população bate no Legislativo, comumente, não era pra ser, mas é. É pra pedir emprego, é pra pedir aluguel, é pra poder pedir cesta básica, é, por vezes, pra poder pedir melhorias no bairro. Então, assim, são coisas de impacto social e de hábito, entendeu? Que a gente está falando. Então, os vereadores, é óbvio, dentro daquilo que está dentro do seu escopo legislativo, tem uma predileção por legislar em cima desses temas por conta do impacto. É difícil você ver, por exemplo, um vereador que vai falar assim, não, a minha pauta vai ser, sei lá, uma questão que não é tão material assim. Não que não exista, você tem ali representação de todos os tipos. Mas essas pautas mais materiais é o que mais atrai o vereador médio dentro do Legislativo, porque ele sabe do impacto imediato diante da população. Aí, eu não sei se você está com o seu dicionário aberto aí, você está? Tem uma palavra aqui? Não, eu não estou nada, eu estou. Mas o Bruno já está preparado para a pergunta que eu vou fazer. O cenário é na cabeça dele. Ele está, quer ver? É o vocabulário, o vaso. É o Aurélio, fica vendo. Bruno, Aurélio e Silva. Não confia tanto assim, não, hein, gente, pelo amor de Deus. O que quer dizer, quando o pessoal fala assim, nas reportagens, ou os próprios vereadores, não, porque este ano será um ano de austeridade na LDO. O que é isso? Me conta. Ano de austeridade na LDO. Essa foi boa, né? Está bem. É, eu acho que eles querem transmitir a seguinte mensagem, nós vamos ser mais eficientes, vamos propor menos gastos a fim de poder atingir as metas fiscais. O que fica na palavra e na prática não é, porque como a gente abriu, inclusive, falando sobre isso, que foi até admitido na própria agência que não tem grana para poder financiar tudo. E, geralmente, até para deixar claro para o ouvinte, infelizmente, geralmente é assim, viu, gente? É assim. Se você olhar, por exemplo, o chamado grau de investimento dos municípios, que é o que sobra do orçamento, que já não está comprometido com a escola, com o pagamento de professor, de médico, enfim, o funcionalismo público, da burocracia, assim por diante, se você pegar o que sobra do orçamento, já é muito pouco, Carol. Já é muito pouco, porque a vida acontece no município. E os municípios têm, de fato, uma dificuldade orçamentária, né? Isso não é novidade. Agora, a galera fala isso porque está dizendo vamos fazer uma boa gestão, entendeu? A conferir, né? A conferir. É, mas vamos ao dicionário, né? No caso, o Wikipédia está dizendo que a austeridade é um conjunto de políticas político-econômicas que visam reduzir os déficits orçamentários do governo por meio de cortes nos gastos. Aumento de impostos ou combinação de ambos. Você gostou da forma da leitura? Olha lá. Aí. Gostei, gostei. Isso aí está que nem a história, Carol, são parentes, isso aí está que nem a história do Marco Fiscal, né? Que a gente está só acompanhando. Arcabouço Fiscal. Isso aí está legalzinha, a mesma história, né? É. Tem algumas palavras que... Eu acho que o Café com Política tem esse objetivo, quando a gente se propôs a montar o quadro, que é de secar algumas palavras, alguns termos, algumas questões aí da política que, para o dia a dia, na correria, a gente não tem... Aliás, é uma informação que nem chegou para nós, né? E é utilizado sempre. Então, eu sempre ouvia e ficava curiosa. Mas por que a austeridade, né? E ali no dicionário vai trazendo contenção de gastos, um rigor maior com aquilo que está sendo dito na frase. Então, é uma palavra, realmente, que tem um significado interessante, como você disse. Mas nós vamos ver para crer, né? Tem que acompanhar. É o que a gente fala. Austeridade é uma palavra bonita e a galera gosta de ouvir. Agora, a prática é diferente da teoria. É difícil de sustentar o uso dessa palavra. A gente vai acompanhando. Acho que é um tema interessante e hoje já esclareceu bastante sobre o que é cada momento das decisões na parte orçamentária das prefeituras. Porque vale para outras cidades. A gente está falando de Campinas, mas vale, né, Bruno? Para quem está na região entender como funciona. Vale demais, até porque esse é o momento que os legislativos começam a fazer esse debate, né, Carol? E, claro, no limite do quadro a gente não está afim aqui de ficar entrando num papo tão tecniquês assim, vamos dizer. Mas é preciso reconhecer e dizer, né? O orçamento é sempre uma composição política, porque ele tem que refletir os interesses e desejos da população, representados, inclusive, nos vereadores. Por isso que tem todo esse processo, né, de você abrir audiência, os vereadores fazerem as alterações, né, levarem o debate adiante. Mas você tem uma dimensão técnica que não pode ser desprezada. Sob pena de depois, se você não cumpre essas questões técnicas lá na frente, você tem o Tribunal de Contas batendo na sua porta e dizendo, ó, e aí, lindão? Você não cumpriu com os percentuais, né, que tinha que cumprir. Aí a coisa engrossa. Aí é mais difícil correr atrás. É isso, Bruno. Obrigadão. Amanhã a gente está de volta com outro Café com Política aqui na CBN. E aí, E aí,